O Superior Tribunal de Justiça retirou a condenação de um provedor de conteúdo da internet acusado de divulgar material considerado ofensivo. Ainda há quem diga que a internet é um território sem leis. Esse advogado alerta, manter esse tipo de pensamento é um grave erro. O Marco Civil trouxe uma disciplina de proteção não à empresa, não aos provedores de conteúdo, mas uma disciplina de proteção à liberdade de expressão. Como tudo que nós fazemos na internet se realiza através de serviços digitais e esses serviços são prestados por empresas, então essas empresas precisavam de um mínimo de proteção, nem que seja no sentido de dar segurança jurídica para as consequências das ações e interações que acontecem naquele ambiente do serviço que ela presta. Mas e antes do Marco Civil da internet, quais eram os limites? O panorama era quando a empresa de internet tinha uma linha editorial bem definida, ou seja, ela fazia uma filtragem de conteúdo do que era publicado no site dela. Se ela tinha essa linha editorial, então os tribunais entendiam que ela poderia responder por danos causados por algum terceiro com relação àquilo que foi publicado. Foi por isso que um provedor da internet recorreu ao STJ depois de ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar indenização por danos morais e materiais no valor de 40 mil reais pela divulgação de material considerado ofensivo. O relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, aceitou os argumentos da defesa do provedor. Ele ressaltou que não havia um controle editorial de conteúdo por parte do site. Por isso, ele só poderia ser responsabilizado se não tivesse retirado o conteúdo do ar, mesmo após notificação judicial, o que não ocorreu. Confed Coloca na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, assistiu o outro e crayoniyim. Coraz